Quando o assunto é direito do consumidor, muita gente já sabe. Tem que ficar atento. Eu fiz um contrato, eles falam que é por tempo de um ano, né, nesse caso. Aí, só que eu sei que eu posso cancelar a qualquer momento, porque o contrato, o que eu fiz, ele é pré-pago. Eu não tô levando pra empresa. Direito de troca até 72 horas. Direito de cancelar a compra por internet até 7 dias. E direito de troca também até 30 dias, conforme que a loja solicitar, né, que a loja der o direito, nota fiscal, tudo. Se eu chegar numa loja e lá não estiver o valor que foi anunciado, tá errado. Hábitos como de trocar um produto com defeito, olhar a validade no rótulo de um alimento e comprar com nota fiscal, são comuns no dia a dia do consumidor brasileiro. Mas o que parece tão presente no cotidiano das relações de consumo é uma conquista que veio apenas após a criação de uma das leis mais modernas do país, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos. Especialmente na consideração do consumidor como um sujeito vulnerável na relação. Essa é a grande novidade do Código de Defesa do Consumidor. Considerar o consumidor como a parte mais fraca da relação e, por isso, dar a essa parte uma garantia particular. Com o Código, a atuação dos PROCONs, órgãos de proteção e defesa do consumidor foi ampliada. Hoje, são mais de 800 PROCONs estaduais e municipais pelo país que atendem gente como o seu Eduard. Ele veio a essa unidade em Brasília reclamar de uma cobrança indevida e conta que não é a primeira vez. Uma vez eu tive um problema com operadora de telefone, que não é novidade para ninguém, e realmente o PROCON foi muito eficiente e resolveu. O PROCON faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades civis. O governo federal também disponibiliza uma página da internet que permite a comunicação direta com as empresas participantes. No site, 80% das reclamações registradas são solucionadas pelas empresas, que respondem em um prazo médio de sete dias. Para dar a esse consumidor conectado, esse consumidor que está com seu dispositivo móvel, que está com internet o dia inteiro, dar a ele a oportunidade de ter uma alternativa a mais de solução de conflitos de consumo. Com quase três décadas, o Código de Defesa do Consumidor continua como principal guia de boas práticas e a melhor forma de se defender contra os abusos. Mas cabe ao consumidor a vigilância constante dos seus direitos. Vamos ler o Código de Defesa do Consumidor, que lá estão todos os direitos que nós temos e não sabemos que temos.